Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso! Hoje é muito, muito, muito especial esse vídeo que vamos abrir todos os presentes do baby. Já tô, ó, time azul. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa muito, muito, muito like, tá bom? Não sei por onde começar, mas primeiramente eu queria agradecer muito por todos os presentes, por todos os carinhos com o baby, com a gente, tudo, tudo, tudo. Foi muito lindo, muito especial a festa. Todo mundo, ai, meu Deus, a gente tava muito ansioso e foi realmente uma surpresa. Deus nos surpreendeu, foi um presentinho maravilhoso, a gente tá muito feliz. E agradecer, né, todos os presentes, receberam muita coisa. E agora, bora bem. Vou começar por essa daqui, ó, que é a nossa coluna. Já dá pra ver o que quer. Mais fralda. Tem mais coisa, gente. Ai, que lindo. Vem, ó, um manual pra mamãe e uma roupinha. Muito lindo. Vamos abrir. Ó, um livrinho. Ó, o da mamãe. Amei a apresentação, os primeiros dias de vida. Cuidados com o corpo pós-parto, polipério e uma roupinha. Não, já vou tirar, já quero abrir tudo. Essa é de zíper. Olha que lindo. Já tava torcida pra menino. Né, Tio? E olha aqui. É um maninho pra você. Amei, amei. Eu não sei de quem que é esse presente. Eu acho que é uma das minhas tias que são lá da praia e que elas não conseguiram ir. Obrigado. E agora vamos pra essa sacola colorida aqui, ó. Também que a minha avó que trouxe aqui. É da minha outra tia aqui, ó. Da tia Cleus aí do tio Ivo. Amei mais fralda. Ai, meu Deus. Que amiguinha. Que amiguinha. Que amiguinha. Muito fofo. Muito obrigada pelas fraldas. Agora esse aqui. Ai, esse aqui é da tia Cata. Da minha tia. Que ela também deu, acho que, junto ali com a fralda. Meu Deus, que pesado. O gato tá gravando pra mim, gente. Meu Deus. Olha a felicidade. Da mãe e do pai. Ganha isso. Olha isso. Nossa, super embalado. Lencinho umedecido. Muitos lencinhos umedecidos. Muito bom. Ai, que é oi. Vamos abrir esse aqui. Eu acho que é da minha avó. Eu não sei, gente. Eu vou só abrir os que eu lembrar. Porque, assim, a memória tá... Nossa, tem até uma frase aqui. Nossa, coi. Ai. Pera aí, vamos ver. Eu acho que esse é da minha avó. Ela já me deu... Já me falou mais ou menos o que que era. Aí... Esqueci o nome. Lencinho umedecido. Lencinho umedecido. Nossa, isso aí. Ai, olha que fofinho. Raposinha. Raposinha. Que lindo. Olha, Joi. A Joi ama. Mas não é pra ti esse. É. Lindo. Olha, tipo uma mantinha, gente. Gente, é bem gostoso o tecidinho. Que dá pra usar duas mantinhas. Nossa, bem gostosinho. Ai, que delícia. Vai usar um monte agora no inverno. Não, e essa raposa. Sorrindo a raposa. Muito fofo. Amei. A gente vai só olhando. Não tem nada pra ti. Agora vamos abrir esse. Não sei a gente quem quer. Acho que... Não, é. Uma fralda. Mais fralda. A gente vai abrir esse. Esse aqui acha que tem ele. Olha. Tão pequenininho. É ele, né? Ajuste total. Ó. Pampers. Também. Lencinho e descido. Ai, deixa eu sentir o cheiro. Porque aqueles outros também. Dá a sentir o cheiro também. Vamos ver esse. Passou. Lindinho. Verdinho. Ai, meu Deus. É conjuntinho, ó. Deixa eu abrir. Que lindo. Ai, não vou conseguir abrir agora. Que lindo. Vem a calça. E o bórezinho. Ai, esse amarelinho. Ele já tem mantinha amarela. Olha que lindo. Ai, bonitinho na ponte. Muito lindo, gente. Amei. Gostei. Jovem até os cabidos. Cabido de bebê, já. Acho que eu vou deixar aqui assim, ó. É o neto de... Tem o nome. Ai, que amor. Olha isso. Que lindinho, gente. Ai, eu amei. Amei. Ai, que lindo. Olha. Muito fofo. É... Bambete, meu nome. Lencinho. Ai, deixa eu tirar. Para ver como é esse bico. Vem três. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Já vou pegar a mesma aqui. Eu da mesma família. Tio Flávio e tia Jô. Ai. Ai, eu escolhi a roupa, gente. Ai, que lindinho. Toalha fralda. Toalha fralda. Tipo para o banho, assim, né? Olha só. Nossa, é bem grandona. Olha que lindo. De bichinhos. Nossa, bem grandona. Amei. Bem gostosinha também. Nossa, muito bom. Amei. Obrigado. Depois eu dobro direito. Estou ficando mais tempo aqui do branco. Senhor. Vamos botar para cá, para ela ficar vazia. Esse aqui. Amanda. A minha linda princesa. Também. Ai, meu Deus. Olha isso. Que nojinho. É daquele tecidinho de plush, assim, que fala, ó. Bem para o friozinho. E é de, tipo, nuvenzinha, assim. É umas nuvenzinhas. Ai, tão gostoso. Amei. Obrigada, Amandinha. Vamos para aí essa caixinha. Vou botar esse daqui. Vamos para essa caixa. Que é da Dani, eu acho. Ela deu mais alguma fralda que está perdida. Um bico. Temos já um bico, porque essa mãe vai dar bico. Se a criança quiser também, né? Muito lindo. Ai, champuzinho. Dá Hugs. Deixa eu cheirar. Adoro. Nossa, bem cheiroso. Bem cheiroso também. Amei. Hora de dormir. De camomila. Fica bem calminho. Gostamos. Amei. Ó, gente. Veio assim, ó. Tudo lindo. Amei, amiga. Obrigada. Gabi também. Que é o Malos. Agora vamos para esse. Eu ia abrir a cama. Agora eu vou para esse. Que está na minha frente. Ai, ai. Vamos ver. Tem também. Ah, meu Deus. Que bonitinho. De elefantinho também. Essas mantinhas. E esse aqui. Nossa, que lindo. Deixa eu ver o que tem. Um príncipe. Um príncipe. Um príncipe. Que lindo. É tipo um... Não sei o nome desse negócio aqui. Mas amei. Amei demais. Ó, a corzinha bem linda. Como se fosse um cobre-leite, assim. Cobertorzinho, assim, sabe? De... Para colocar. Lindo. Amei. Obrigada. Esperamos que use bastante. Amamos vocês. Titios. Marta e Gui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que lindo, gente. Olha só. Amei. Ai, deixa eu sentir o cheiro. Espera aí. Sabonete líquido. Da Pampers. Ai, que cheiroso. Deixa eu sentir o cheiro. Ai, que cheiroso. Espera aí, gente. Hum, cheirosinho, né, amor? Champuzinho, ó. De glicerina. Antialérgico. Limpeza suave. Dá até vontade de usar, João. Dá até vontade de usar. Obrigada, meus amores. Amamos. Com certeza vamos usar muito. E mais um. Tchau, Deth. Tchau, Deth. Tchau, Deth. Muito bem-vindos. Tchau, Deth. Bem-vindos. Bem-vindos. Tem mais esse aqui, gente. Tem mais aqui. Eu vou abrir esse aqui. Que tá na sacola rosa. Mas tá assim. Tá super embalado. Deixa eu ver se tem um nome. Eu acho que esse aqui... Abri, gente. Mais uma fralda. Então vamos. Da Hans. Também. Ai, deixa eu botar esse daqui aqui. Ai, tem mais aqui, ó. Acho que essa aqui é da Tia. Tia Cirlene. E Tia Moacir. Eu amei. Eu estava convicto que era um menino, né? O amorzinho. Ai, essas toalhinhas. Ai, veio assim, ó. Esse negócio vai ser bom pra eu levar as coisas pra maternidade também. Eu esqueci o nome. Ai, que bonitinho. Olha isso, gente. Coisa mais linda. É uma de... De bichinhos. Mas eu não sei que bichinhos que são. Acho que uma é ele ama e a outra é... Ovelha. Ovelhinha. Parece ovelha. É. Essa aqui parece... Não sei o que é isso. Mas lindo. Amei. Amei, amei, amei. E mais fraldas. Meu Deus, quanta coisa. Quantas fraldas. Essas fraldas aqui, também que veio da Ana, Diogo e Ana. E mais aqui, acho que foi do Flávio da Tia Jô. Amo, amei, amei bastante. Fraldas. Muito bom. Gente, eu não sei de quem é esse. Mas eu vou abrir. Tcham, 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 tcham. Nossa, que lindo. Que lindo. Deixa eu ver. O que que é pra mim? Fala assim. Conjunto pro carrinho. Nossa, esse negócio aqui é bom que depois dá pra... Mas eu arranquei. Arrancou sem querer. Dá pra guardar mantinho. Fiquei sem querer. Ai, que lindo. É pra pôr no carrinho. O travesseirinho. E esse? Que amor. Ai, é assim, meu Deus. Que lindo. Olha, eu vim de ver o que que é. Amei. Ai, que fofinho. Olha ele e o fralda também. Meu Deus, que bom. Ai, dói. Também lencinho umedecido da Hercs. Que legal. Foram o vovô e a vovó. O vovô e a vovó. Que lindo. Esse menino. Vamos abrir. Ai, que amor. Que amor. Que lindo. É de plushzinho, gente. Ó, bem pro inverno. De cachorrinho. Ai, cheio de animazinhos. E é de zíper, ó. Esse aqui é muito bom porque é de zíper também, ó. Prático, né? Já tem caminha aqui. Amei. Bem menino, né? Aham. E uma abelhinha. Meu Deus, uma abelhinha. Que linda. Amei, amei. Amamos. Amamos. Também, do Zú. Meu Deus. Meu Deus, do Zú. Quanta fralda, gente. Roupinha, vou deixar aqui no canto. E agora vamos para esse. Tá pesado. Quer que eu pego? Acho que eu tenho meu canto. E para encerrar, gente. Eu já estou cansada, né? Estou fazendo essa abertura dos presentes para esse menino já depois da descoberta. Então eu estou assim, ó. E é o último enorme. Que é da família Kuzinski. Com muito amor e carinho, né? Da Tia Isa, do Tio Zen, da Camila, da Gabi. Ai, meu Deus. Vamos abrir. Para ver o que tem. Que é pesado, meu Deus. Enorme. Vamos ver. Olha isso. Que legal. Que lindo. Deixa eu mostrar aqui. Calma, minha. Aqui é a frente, amor. Mostra. Deixa eu ver. Olha só. Que legal. E amamos. Ai, que lindo. Olha aqui o bebezinho como fica. Muito fofo. Nossa, amor. Já tem que abrir para montar. Ai, já estou ansiosa. Olha, tem 18 quilos. Aguenta bastante. Que legal. É para levar, né? Para viajar. Muito legal. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu não lembrei o nome de todos, né? Quem deu. Tinha alguns que tinham nome. Outros não. Mas muito obrigada de coração. A gente ama muito. Ai, o bebe, meu menininho. O Gabi também. A gente ficou muito feliz. Muito obrigada pelas saudas também. Que você é muito bem-vinda. Tudo muito, muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.